No Redifes dessa semana, você acompanha matérias produzidas pelas TVs universitárias de todo o país. Tem projeto que atende crianças na unidade de saúde escola e também proporciona conhecimento e empoderamento para as mães. Tem os benefícios da música durante um atendimento odontológico e também uma pesquisa que mostra a relação entre o consumo de chocolate e os níveis de ansiedade. Tudo isto e muito mais no Redifes dessa semana, às 9 da noite, no canal 15 da NET.